Atenção, atenção, atenção! Estamos credenciados para o SANA 2014! É isso mesmo que você ouviu, galera! O canal Sem Saída tem o credenciamento para participar como imprensa do SANA 2014 que vai acontecer aqui em Fortaleza. O SANA, para quem não conhece, é um evento multi-entretenimento que envolve animes, games e outras culturas japonesas principalmente e vai acontecer aqui em Fortaleza, no centro de eventos do Ceará, no dia 25, 26 e 27. Eu, Letório Júnior e o meu parceiro, que vai ser o Câmara, estamos credenciados e vamos fazer uma total cobertura do SANA 2014 que vai estar publicado, todos os vídeos, aqui no canal Sem Saída. Então já deixa sua inscrição aí no canal para você acompanhar toda a cobertura que vai acontecer na sexta, sábado e domingo do próximo final de semana, né? Está chegando aí. Então é isso aí, galera! Você me viu lá no SANA? Então, né? Já fica ligado aí porque eu vou pegar e gravar tudinho, tudinho, tudinho e colocar aqui no canal. Inclusive vocês que estão, que vão participar do evento como visitantes também, vocês que vão para o evento curtir, vocês também poderão ter as suas imagens publicadas aqui no canal Sem Saída, galera! E aquela coisa, também eu vou trazer entrevistas com os artistas que vão participar do SANA, como por exemplo o Endo Bezerra, que é o dublador do Goku, também vai ter a dubladora da Bulma, né? Aí a anime folástica, o Dragon Ball. E também vai ter os cantores Nobu Yamada, né? O Ricardo Cruz, vão ter vários cantores conhecidos aí do mundo J-pop, né? Do mundo oriental, todos lá no SANA 2014, beleza? Eu conto com vocês, com o seu like, divulgue também esse canal, vamos fazer com que todo mundo que vai participar do SANA veja este vídeo e que fique sabendo que eu não vou esquecer de vocês que estão me assistindo, eu vou pegar as imagens e publicar tudinho, tudinho, tudinho a cobertura completa aqui no canal Sem Saída, na sexta, sábado e domingo, ok? Então eu vejo vocês lá, hein? No SANA 2014, no Centro de Eventos do Ceará, aqui em Fortaleza. Ah, e não esquece, não esquece, hein? De me chamar por cabaço. É, não esquece de chamar de cabaço, não? Afinal, vocês aí que são do SANA também são cabações, beleza? Até mais, parou, galera! Canta, minha amiga!